A novela se inicia com uma passagem de dois anos, e o aniversário de 15 anos da Poliana está próximo. De presente de aniversário, Otto leva Poliana para conhecer o passado dele e de seu pai. Poliana fica curiosa para saber que local era aquele. Otto diz que é a propriedade de seu falecido pai, e revela ter nascido no local. No entanto, os dois se divertem muito, e andam de bicicleta em toda a fazenda. Otto apresenta toda a fazenda para Poliana. Além disso, o homem a leva para uma oficina, onde seu falecido pai criava seus antigos bonecos, inclusive a criação de Pinóquio. Ele dizia para Poliana que seu pai era conhecido como Gepetto da Roça. Alguns minutos depois, Otto se emociona ao relembrar do passado. O milionário lembrava da primeira vez que seu pai lhe presenteou com o famoso Pinóquio. Finalmente, as aulas retornam na escola rotibular, e os amigos de Poliana são surpreendidos com os novos alunos. Entre eles são Song Park, Helena Rogato e outros. Cassia e Poliana dão boas-vindas para Helena, mas a jovem as repreende. Song Park, amante pelo estilo de música K-Pop, chega tocando o coração de Luigi, que o deixa apaixonado pela primeira vista. O dia termina, e todos falam da festa de 15 anos da Poliana, que será daqui a uma semana. Todos estão ansiosos para o grande evento.